Cantar a beleza da vida Presente do amor sem igual Missão do teu povo escolhido Senhor, vem livrar-nos do mal Vem dar-nos teu Filho, Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo a caminho Falar do teu Filho as nações Vivendo como ele viveu Missão do teu povo escolhido Senhor, vem cuidar do que é teu Vem dar-nos teu Filho, Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo a caminho Viver o perdão sem medida Servir sem jamais condenar Missão do teu povo escolhido Vem dar-nos teu Filho, Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo a caminho Verguer os que estão humilhados Doar-se aos pequenos e aos pobres Missão do teu povo escolhidos Missão do teu povo escolhido Senhor, nossas forças redobre Vem dar-nos teu Filho, Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo a caminho Buscar a verdade e a justiça Nas trevas brilhar como a luz Missão do teu povo escolhido Senhor, nossos passos conduz Vem dar-nos teu Filho, Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo a caminho Andar os caminhos do mundo Plantando o teu reino de paz Missão do teu povo escolhido Senhor, nossos passos refaz Vem dar-nos teu Filho, Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo a caminho Fazer deste mundo um só povo Fraterno a serviço da vida Missão do teu povo escolhido Senhor, vem dar-nos teu Filho, Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo a caminho Vem dar-nos teu filhos Legenda Adriana Zanotto